E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Anime Leste estando no canal E hoje vou estar trazendo dois vídeos incríveis pra vocês Um de Anime Leste e outro de outros jogos aí variado Então gente, já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal Porque o vídeo hoje vai ser super top e de várias dicas incríveis Porque a update está próxima, a update está muito, muito próxima Lembrando gente, que simplesmente não aconteceu a atualização hoje Porque simplesmente o Roblox está muito bugado, muito bug, acontecendo muita coisa Mas vocês sabem que o Anime Leste sempre tem aquele delay, aquele retardado Sempre retarda um pouco a atualização Então eu estou com muitas gemas, então é bom você basicamente fazer isso antes da update Formar muita esmeralda, como fazia isso, Marcos Irmão? Infinite Mode, Store Mode e Challenge Challenge você ganha, tipo eu estou fazendo muitos desafios aqui Challenge, meu inglês é sensacional gente Então, vocês sabem que vai vir muitos celestiais, vai mudar muitas coisas aqui incríveis Por exemplo, antes de eu falar de Challenge aqui Challenge gente, é isso aqui, que no caso é desafios Eu estou fazendo para ganhar os itens Que no caso é o olho 6S, os Spirit 16, Spirit Shard E a Curse Fridge, que é esse dedinho aí, é aqui que vocês conseguem através para você evoluir Também vou trazer os códigos que estão aqui, porque às vezes ele pode expirar a qualquer momento Então, vou trazer os códigos, está vendo gente? Vamos lá no Sukuna, vamos clicar aqui no Sukuna Claro que eu não vou evoluir esse, vou evoluir o mais forte, né? Envoluir, ó, está vendo? Então, eu preciso de mais 3 para conseguir fazer a evolução Então, eu tenho 4 aqui Se eu clicar em sumo, para vocês terem noção Aqui tem o que? 0, o Gena 0,5% Posso conseguir? Legendário Pit 11 de 60, 61 de 250 Eu acho que consigo, consigo rapidamente Porque é só você fazer assim, gente, ó Vamos aqui, vamos clicar aqui, ó Pronto, ó, saído o sumo, pronto Aí eu volto para o sumo e vou gastar, claro Vai juntar, vai adiantar, galerinha Vai, porque aqui é tipo um bug, ó Vai sair, ó, ó, Max Drummond, entrou, pronto Clica de novo, tá vendo? Então, ó, de novo, mais uma vez Para vocês não ficar entrando muitas vezes Então, entrou, saiu, você vai estar juntando Gastando do mesmo jeito, porque ele vai gastar Suas esmeraldas, pronto, ó Isso aqui eu aprendi com o Juan, né? O Juan é um cara muito especial Muito gente, top demais Eu aprendi com ele, é tipo Eu chamo de bug, gente Porque agora, é só você clicar aqui, ó Ó, ó, tá vendo? Ó, já consegui um personagem que eu não Que eu não tinha, gente Olha aqui, olha que bug, ó 1, 2, 3, tem quantos abertos aqui? Eu não consegui, vamos ver Vamos abrir aqui, só para ter noção Ó o tanto, ó, gente Que está abrindo automaticamente Está abrindo muito Aqui, ó Muito lendário aqui, secreto Então, pronto, deixa eu ver aqui Peraí, Marcos Dumont Vou fechar aqui o teleporte Pronto, deixa eu ver aqui Pronto Aqui, vamos abrir mais uma vez É, pitch de 121 De 50 250 Ó, tá vendo que é mais fácil você fazer isso? Ó, ó, conseguiu um mítico Obrigado, Juan Você é demais, Juan Eu consegui um mítico aqui sem dar o pitch Não sei se eu consegui dois Porque como bug, ele não Vamos abrir o pride Vamos aqui Eita Já estou feliz Já para a atualização Já posso evoluir mais um personagem aqui Para a evolução Então, gente, ó Aqui eu vou clicar em unidades Vamos clicar aqui, ó Vamos descer, ó Deixa eu ver qual é o personagem aqui Ó, tá entre o personagem Aqui, ó Esse aqui, gente, ó Esse personagem aqui Que é simplesmente esse personagem Que eu queria pegar É o Lorde Arden Não tem nada a ver com o personagem Que é do Dragon Ball Aqui outro personagem Que eu queria pegar Cadê você, Marcos Dumont? Eita, tá aqui em cima Será que eu peguei dois? Eu peguei um mesmo Ó Vamos passar aqui Aqui o Gênesis Peguei um Gênesis aqui Sem precisar do pitch Porque o pitch está aqui, ó Ó 131, 250 Então vai ficar aqui Então já consegui o pitch E aqui Esse é o lendário Que veio em uma atualização Que eu trouxe aí Beleza? Então É Marcos Dumont Agora tem um unidade De 109 De 100 Aqui eu vou tirar Colocar Ó Screw trees Tá vendo? O Gênesis Look Ah Então vamos clicar aqui Em Fuse Da difusão, né? Agora vamos colocar Tá, tá Vamos lá Guard, né? E aí, galerinha A atualização O que é que te indica? Você farmar Muitas esmeradas Eu tô com 7.845 Claro que eu vou ter que fazer Muito antes da atualização Fazer muito Desafios Que é muito challenge E também usar os códigos Porque código te dá Muitas esmeradas Te dá muito Hey Rose, né? Que dá no caso Pra vocês conseguirem As melhores passivas E vocês conseguirem As melhores passivas Basicamente você vai ficar Muito top no jogo Fica chato Fica chato, gente Porque ele não traz A atualização Às vezes Muita gente Não tem tempo De ficar 4 ou 5 horas Igual eu fiquei aí Pra tentar fazer Algum personagem Às vezes Vê só as esmeraldas As gemas, né? E aí complica Mas a dica Que eu dou pra vocês Fazer essas missões Quer ver quest Essas missões Que se você tiver História Faz histórias Se você tiver permanente Você vai fazer permanente Ó, ó 900 gold E 30 esmeraldas Aqui, ó Zero errors E 30 esmeraldas Então já foi pra 7.905 Além de você Tá fazendo as suas challenges Você vai estar Conseguindo também Muitas esmeraldas Mas sem mais enrolações Sem mais delongas Eu vou estar trazendo aqui Os códigos Que estão funcionando Perfeitamente Porque depois da atualização Vai simplesmente Sumir alguns Vai expirar alguns Sumir não vai Mas vai expirar, né? Como vocês sabem Os códigos são basicamente Os mesmos Mas é bom Tá Recapitulando pra vocês Envolve Envolve Tears Que você vai ganhar Um personagem exótico Que você pode evoluir Até agora Eu não sei basicamente Como consegue Os itens Pra você evoluir Os personagens Eu não sei se é No caso No infinite mode Ou basicamente Se é No É Porque aqui, ó Na Nami Eu pensei que era Na challenges Que aí no caso Desafios Mas não é Porque até agora Eu não ganhei nada Então o Envolve Tears Ele vai te dar Um exame Eu já tinha um E colocar o código Aí, ó Coloca o código Aí É Blast Secret Mini Update To Mini Mini update Monster B Sub Subed To Work Aí sim Vamos lá Clica aqui Você já vai ganhar Aí Rehose Aí pra vocês Beleza Vamos mais um código Colocou esse código aqui Você vai ganhar Porque pra fazer challenge Muitos desafios Muitos desafios aí É só entrar no grupo Do Discord Do Anime Last Stand E do Stage E vocês simplesmente Aí pegar e falar com os gringos Jogar mais os gringos E conseguir rapidamente Fazer Ou senão Com os amigos Fazer aí Seus personagens Que vocês tanto querem Beleza Mais um código aí Pra vocês O código é O código é Big Update Wedney Wedney Die O Big Update Wedney Die Então Basicamente Vocês vão ganhar Muitas esmeraldas Praticamente Vocês vão ganhar Muitas esmeraldas Mas vocês Tem que formar Tem muito mais código Mas já fica meio chato Trazer todos os códigos Todos os dias Mas se você for Aí assistindo meus vídeos Aí no canal Vocês vão conseguir Ver todos os códigos ativos Todos os códigos funcionando E também muitas dicas Pra formar Como eu falei pra vocês É muito fácil É melhor do que você deixar No modo chamber Afecar Porque você vai ganhar Em 60 segundos Vai ganhar em 2 em 2 Isso é ruim É melhor Fazer as missões Que no caso As missões diárias As missões Diárias não As missões de story As missões também Aí que vocês querem Tipo challenge Pra vocês terem noção Gente Eu vou clicar em unites Tá vendo Eu vou aqui no Gojo 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 Aqui eu tenho certeza Que eu tenho outro Gojo Tá vendo aqui não Fuse Isso aqui Peraí Vamos tirar aqui Vamos tirar do cadeadinho Vamos tirar aqui Eita Eu tô falando O nome O Itachi aqui Pronto Vamos aqui Aqui Fuse Opa Fuse não Socorro Cancelar Esse personagem Não tem Envolver Então Vamos deixar no cadeadinho Vamos colocar Só nos personagens Que o Sukuna Já vi Aqui é um personagem Lendário Lendário Aqui ó Tá vendo Eita Vamos aqui Cadê 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 Aqui Envolve Tá vendo O que é que eu preciso Só basicamente Ele tem seis Olhos Eu preciso Só mais Eita 25 mano Eu preciso mais de nove Da Spirit Shard E aí eu consigo Fazer Ele muito top O Gojo Muito incrível Então Eu preciso disso Só de nove Agora Vamos clicar em Unidades de novo Tem outro personagem Que eu preciso Da evolução Cadê Aqui ó Aqui ó Tá vendo Precisa da Lame Cloud E a Lame Steff Precisa dez E cinco Pra tá evoluindo Aydon Ah sim Gente Tem outro personagem Que eu quero O Spindel Ego O Spindel Ego Galera Tem um Spindel Em forma de mulher Que você consegue No modo story Extreme Do mundo seis Do story mode seis Do Namek seis Beleza Mas é meio difícil Conseguir Mas vão tentando Que uma hora Você vai conseguir Beleza Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ative o sininho Pra mais vídeos De anime Leste E valeu 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 E valeu